Bom dia, Bruno Giannini e ouvintes do programa Rádio News da Estrela FM. Durante o evento que aconteceu na sede da Motorola em Jaguariúna, foi lançada a ferramenta Infratec Gestão Pública Inteligente, que vai ajudar os 20 municípios da região metropolitana de Campinas a identificar problemas e fomentar a criação de políticas públicas específicas. De acordo com Luiz de Longo, presidente do Instituto Cidades Inteligentes, uma organização privada sem fins lucrativos que busca soluções eficientes para as cidades, todas as prefeituras já confirmaram a adesão ao novo sistema. A previsão é que os diagnósticos de cada município sejam feitos em seis meses. O Infratec tem como missão trazer as pessoas, os agentes públicos, os funcionários públicos, para ter essa fluência em dados. O que são os dados? São todas aquelas informações, o volume de lixo, quantos quilômetros o caminhão percorreu, o volume de água, quanto de esgoto. Todos esses dados, essas informações, ajudam a prefeitura e os prefeitos a tomarem decisões mais assertivas. Cada cidade vai precisar de treinamento para incluir os dados na plataforma, o que será feito por meio de um representante indicado para participar de um curso de capacitação. A medida foi desenvolvida a pedido do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas. Para o presidente do Conselho e prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, a ideia é que a plataforma ajude as prefeituras a solucionarem suas prioridades, aproveitando as facilidades oferecidas pela tecnologia 5G para melhorar a vida da população. Sem dúvida, a região metropolitana de Campinas é uma das principais que nós temos no Brasil, onde reúnem as maiores empresas de tecnologia. Com a chegada do 5G, nós estamos reunindo aqui hoje os prefeitos para o Infratec, para que a gente possa utilizar e adaptar, estar preparado para a chegada da tecnologia 5G, que hoje chega em cinco capitais, chega hoje na cidade de São Paulo, que vai se expandir pelo Estado e nós temos que estar, os prefeitos, absolutamente conectados com as novas tecnologias para que a gente possa utilizar do 5G para a telemedicina, para os carros inteligentes, para os semáforos inteligentes, para que a gente possa utilizar isso no agronegócio e assim utilizar toda a tecnologia necessária para melhorar a vida do cidadão. O prefeito enfatizou a importância da plataforma em cidades inteligentes como Jaguariúna, que já possuem aplicativos e serviços de informação voltados a atender às demandas sociais da cidade. Jaguariúna foi reconhecida pela Conect Smart Cities, a cidade mais inteligente conectada do Brasil no ranking. Durante três anos consecutivos, até 100 mil habitantes, Jaguariúna é a cidade mais inteligente conectada do Brasil. Por isso, Jaguariúna já usa muitos aplicativos que facilitam a vida da população. Nós temos o busão na palma da mão, nós temos tótens nos pontos de ônibus, igual dos aeroportos, que diz exatamente o horário que o ônibus vai chegar. Nós temos o remédio na palma da mão, que o cidadão verifica se já tem o remédio no posto de saúde para ele poder retirar o remédio, não precisa ir à toa no posto de saúde. Nós temos consulta na palma da mão, que ele marca a consulta com o especialista, já diretamente no próprio aplicativo. Temos Jaguariúna sem papel, ou seja, nós estamos usando toda a tecnologia para facilitar a vida da população. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, também participou do evento e recebeu o título de cidadão jaguariunense, concedido pela Câmara Municipal. Ana Paula Zílio, para o programa Rádio News da Estrela FM. Rádio News da Estrela FM.